Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kenaip e vamos falar sobre Milan e Real Madrid. Olha, eu me diverti bastante com esse jogo. O Milan em pleno Santiago Bermabel vence por 3x1. Porque assim, depois que o Vinícius Júnior perdeu a bola de ouro, aí vem aquelas notícias que saíram na imprensa espanhola, no Maca, no El Tiriguip, entende? Falando, não, o Real Madrid está ansiando por vingança. O Milan que se prepara, eles vão descontar tudo no Milan. Bem feito, toma um 3x1 na cabeça, né? Porque, assim, eu entendo que o Real Madrid é o maior clube do mundo, tem mais títulos de Champions, etc. Mas, cara, assim, pra ganhar o jogo tem que jogar bola. Você não vai ganhar só porque eu tenho um monte de troféu, entende? Qual troféu pra jogar então, assim? É um desrespeito, inclusive com 7x campeão da Champions, que é o Milan, que está longe do seu auge, mas é uma demonstração que o futebol, não é apenas esse negócio de, ah, a aura e tudo isso, entende? Tudo tem a ver com tática também. Ah, porque o Real Madrid ganhou pela aura. Não, ele tem um bom elenco, tem um ótimo técnico como a Celote, né? Tem isso pra justificar as vitórias do Real Madrid nos últimos anos, né? Não é que elas saíram do nada. O Real Madrid já teve temporadas ruins recentemente, e esse ano a temporada é ruim. E, olha, eu vou falar uma coisa. É ruim pelo fato deles terem contratado o Mbappé pra desestruturar aquilo que funcionava bem. Porque, assim, uma coisa é, o Mbappé é um excelente jogador, isso aqui a gente não tá aqui pra negar isso. Ele tá jogando mal, inclusive, nessa temporada, porque ele é capaz de fazer. Não tem nada de especial nele até agora. Mas a questão é, ele não é o problema em si. Eu não acho que o Mbappé é o problema. Mas sabe qual que é o problema da contratação dele? O Real Madrid já funcionava bem antes, né? Tipo, o Real Madrid, ele tinha um esquema ali com o meio campo de quatro jogadores, dois atacantes apenas à frente. Então, assim, a chegada do Mbappé, por obrigação, já faria esse sistema ser desmontado. Porque o Mbappé é mais um atacante que joga pelo lado esquerdo, entende? Você vai colocar dois atacantes pelo lado esquerdo e você teria que obrigar um a jogar mais pelo lado direito, né? O Rodrigo já tá acostumado a fazer isso. O Mbappé e o Vinícius Júnior não. E o Vinícius só joga pelo lado esquerdo. O Mbappé até consegue jogar centralizado, mas raramente a gente viu jogar pelo lado direito. E é diferente, tá, gente? Não é só um lado. Não é bem assim. Então, assim, a questão é, pra acomodar, eles têm que mudar o esquema para uma linha de três no ataque e uma linha de três no meio campo. Você perde um meio campista e coloca um atacante. Você perde o poder de controle do jogo quando você perde um meio campista, né? Porque qual que era a genialidade do esquema que o Tia Lott fez pra temporada passada? É um meio campo variável. Você tinha o Bellingham, ele era o meio atacante que distribuía mais o jogo, ele podia pisar na área pra finalizar, ele podia voltar pra distribuir e criar jogadas, né? Embora ele fazia mais a primeira parte, o Bellingham não tava criando tantas jogadas assim. E aí a gente tinha os meio campos de lado, né? Que às vezes era o Camavinga e o Frederico Valverde, e eles subiam pro ataque, pra apoiar, e desciam pra também dar apoio à defesa, entende? Eles conseguiam dar o apoio e participar da construção, e o Chouameni era o meio campista de defesa, ele podia chutar de fora da área, ele sempre foi muito bom nisso, ele obviamente sempre compõe bem a defesa, ele tem um bom passe longo, e melhorou mais quando o Kroos fez essa função, né? Porque o Kroos, ele tem uma distribuição de jogo muito mais inteligente, né? Mas aí também é complicado, né? Como comparar alguém que distribui o jogo melhor com o Kroos? E a questão é, quando você desmonta isso, você desmonta o sistema de meio campo, que tinha os jogadores certos pra tal, e o técnico que executou bem a ideia, você vai pro esquema de três meio campistas, o Bellingham, ele perde um pouco a necessidade de subir e pisar na área, porque já tem o Mbappé jogando do centroavante, e aí ele teria que ser mais a questão criativa e recompor mais pra defesa, onde ele tá se sentindo mais desconfortável. Os meio campistas de lado, eles teriam que, não só dar o apoio ao ataque, mas vão ter que centralizar, vão dar mais apoio defensivo, eles não vão movimentar apenas pela parte lateral, eles vão ter que jogar pro centro também, então, você muda a dinâmica completamente do meio campo, você perde ali o controle do jogo, tá nítido que o meio campo do Real Madrid deu uma desconjuntada enorme, e aí o ataque não se encontra. O Mbappé não é um centroavante perfeito, entende? Ele pode ser um ponto esquerdo extraordinário, mas pra que contratar um ponto esquerdo extraordinário como o Mbappé, se você já tem um ponto esquerdo extraordinário como o Vinícius Júnior? É por isso que eu falo, às vezes, que algumas contratações, elas parecem ser feitas apenas por imagem, entende? Ah, porque o Mbappé é um dos jogadores mais populares do mundo, tudo que ele já conquistou no futebol, não é porque ele é ruim, mas a questão é, o encaixe no time é ilógico, e aí o que aconteceu? Vai o Milan com um time que tem bons jogadores, como é o caso do Rafael Leão, ou o Timothy Reinders, tem o Pulizic, que tá jogando muito nessa temporada, você tem até o Morata, que é um cara, eu acho bem fraquinho, mas ele faz o trabalho dele quando aparece oportunidade, né? Então, assim, o Milan precisou de um pouquinho de organização, um pouquinho de organização na maçã rápida e na transição, pra encontrar os espaços no meio campo do Real Madrid, machucar a defesa, e a gente vê o que acontece 3x1, gente. Olha, é um placar, assim, que a gente vê o Milan criando uma quantidade absurda de chances, até o Real Madrid cria, mas não aproveita também, porque aí também tem que falar, jogar tudo nas costas do Antielotti, também é sacanagem, entende? O cara ganhou duas Champions nesse trabalho, é só a culpa dele, entende? É culpa da direção de futebol em não entender o que deu certo na temporada passada, e não viver apenas de orgulho, porque claramente não aceitaram o fato de que o Mbappé antes rejeitou eles, né? E aí, chega essa situação agora, de desmontar o sistema que funcionou na temporada passada, aí eles estão inconformados, falando, não, a gente tem o melhor elenco da história do Real Madrid, o que o Florentino Pérez fala, e assim, os jogadores não estão cumprindo a função da maneira que eles pensam, porque na cabeça da gente, quando joga o FIFA, é tudo diferente da realidade, né? Eu acho assim, o Mbappé como centroavante, ele não vai render o mesmo que nomes como o Lewandowski, o Harry Kane, um Gyorkis da vida, entende? Porque é o encaixe natural desses caras, não é porque são melhores, entende? Você pode até achar um melhor ou outro, mas, esses caras, eles nascem, eles foram criados para jogar na posição, não é o caso, o Mbappé, como diz, é um ataque pelo lado esquerdo, o Real Madrid tem um trio de ataques que todos originalmente jogam pelo lado esquerdo, é uma bizarrice, e aí, a gente está vendo um ataque desconjuntado, sem fluidez, sem harmonia, com ótimos jogadores, esse é o mesmo problema, gente, que aconteceu com o PSG, a gente para para pensar, tudo bem, o Pochettino é um jumento, a gente não está aqui para discordar disso, mas, cara, Messi, Mbappé, Neymar, entende? Eles não fazem um trio certinho de centroavante, ponta esquerda e ponta direita, lá no, na época do MSN, que eles falavam, Soares, Neymar e Messi, era mais lógico, o Soares era um nove, ele era um cara referência, o Neymar e o Messi, eles conseguiam jogar pelos dois lados, aí funcionava melhor, entende? Agora no Real Madrid, não, é mais desconjuntado, eu acho que o mais desconjuntado dos três trios, então, assim, eu realmente fico olhando para essa situação, e penso, tipo, o Real Madrid, ele tomou uma decisão ali, de contratar o Mbappé, apenas pelo nome, eu não vejo outra, assim, sentido e lógica, tipo, de achar, ah, o Mbappé, a gente precisa contratar o Mbappé, para melhorar ainda mais o nosso ataque, entende? porque a gente precisa de centroavante, assim, não tem centroavante disponível no mercado, tem o Ozimen, tipo, tinha o Ozimen, será que ele é negar o Real Madrid? O Real Madrid pagaria o que ele queria, né? Tem o Giorgis, tem muito jogador bom para ser centroavante, entende? Não precisava ser o Mbappé, ah, ele estava de graça no mercado, mas tem o bônus de assinatura, pelo que eu vi, não é tão de graça assim, o salário dele é um absurdo, então, eu acho assim, para o que o Real Madrid precisava, não fazia sentido, se eu ia comprar essa volta para o esquema de 4-3-3, você tinha que trazer os jogadores que encaixassem melhor, não foi o que o Real Madrid fez, no final, é isso que o Real Madrid tem, é um time que parece desconjuntado, eu não acho que demitir o Antielotti, simplesmente vai resolver as coisas, então, assim, eu acho que o Real Madrid também tem que colocar um pouco a mão na consciência, entender, que talvez vai levar tempo para esses caras se encaixarem, entenderem como jogar nesse esquema, assim, o Berenhan está jogando pior, é por causa da mudança de esquema, o Mbappé por causa da função que ele está exercendo, para mim é simples desse jeito, né? E, assim, o Milan, que não está brilhando nessa temporada, foi lá e dominou o Real Madrid taticamente, sofreu defensivamente, porque não é a equipe que está voando, mas, assim, ao meu ver, o jogo do Milan foi realmente fantástico, mas eles entenderam o que tinham que fazer, eu acho que o jogo contra o Barcelona é péssimo para o Real Madrid, porque expõe as falhas e os problemas que esse time está tendo taticamente, o time sai de uma temporada campeão da La Liga, acho que, campeão da La Liga, campeão da Champions, e eles vão ter que fazer uma reestruturação tática completa, porque resolveram contratar, perderam o Cruze e resolveram contratar o Mbappé, né? Então, assim, é aquele negócio, não se muda em time que está ganhando, pelo menos é a minha visão, e se é para mudar, que faça isso de uma maneira coesa, tipo, não é contratando um jogador, que obviamente é bom, para uma posição que você já tem um jogador muito bom também, então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e até o próximo vídeo!